Pega a visão rapaziada, eu tô passando num sinal aqui e tava passando de um garoto vendendo doce Tô próximo a Mangueira, né? É o meu lugar, todo mundo sabe disso Aí parei pra saber quem era o garoto que tava vendendo doce, o garoto é esse aqui, ó, Gustavo Tudo bem? Aí me falou, aí perguntei pra ele quanto é o doce, o que ele vende por dia, etc, né? O que você me falou? Apresente? Você apresente pra galera e fala do seu produto Tudo bem, Gustavo? Aqui é Gustavo, gente, bom dia, tudo bem? Aqui eu tenho um cocada e pé de mulher que tá saindo uma quatro, três por dez na promoção Pode misturar, ó Ó como é que tá bonito, vem dar uma focinha, galera Tô aqui, ó, no sinal aqui, ó, perto do Shell aqui, ó Como é que é aqui o... Aqui é lá da UERJ Eduardo da UERJ, ele é aqui, ó E me falou uma parada aqui Quem faz esse doce? É minha esposa, minha mulher Essa esposa é que faz? É minha mulher Ó, empreendendo em família, pegou a visão? E aí o recurso da sua casa tá saindo desse doce? Tá saindo, eu pago meu aluguel, consigo pagar a geladeira, a televisão que eu comprei agora, ponto Porque eu não moro aqui, eu morava lá em Teresópolis Coloca a sua máscara, só pra você tomar cuidado Desculpa, meu rei Não, você não se preocupa não, vai lá Você morava em Teresópolis Eu morava lá em Teresópolis, desci pra cá pra tentar uma vida com a minha esposa, tá? Tentar a família, melhorar de vida Tô aqui vendendo meu docinho em caseiro, na promoção Que eu faço dentro de casa mesmo, eu e minha esposa E a sua esposa que vende aqui de vez em quando? É ela que vende aqui Eu já passo aqui muito e vejo uma senhorita vendendo, não sabia que era sua esposa É, minha esposa, ela que vende Quanto mais ou menos você tira por dia vendendo doce? Pô, mais ou menos depende, eu vendo 50, 70 doces por dia Aí é 3 por 10, é só fazer a conta, entendeu? Você sempre sonhou em trabalhar pra você mesmo ou foi a crise que te jogou aí? Não, foi a crise que me jogou aqui, entendeu? E aí ao invés de ficar reclamando em casa, você falou Cara, se o que dá pra fazer hoje é vender doce, eu vou vender doce Vou correr atrás do que é meu, entendeu? Pô, que mamia Agora me fala uma parada O que que tem de... quantos doces tem aí? Conta aí pra mim Até o momento deve ter uns... uns 70 70 doces dá o que, em dinheiro? Não sei, vê aí, 70 vezes... não sei, eu boto a 4, né? Vezes 4, que é uma, deve dar uns... Se é 4... É, uns 200 e pouquinho 280 reais É, 200 e pouquinho É isso? É Vendeu, te comprar tudo Vendeu, por favor Você vai comprar? Vou comprar tudo Que isso, tudo agora? Tudo Pra mim ir embora? Pra você ir embora Que isso, olha Deus, olha Deus Que isso, porra Pô, sério mesmo? Sério, tá vendido Sério? Sério? Olha aqui, meu Deus Deixa eu te contar uma parada, irmão Poxa Meu nome é Rick Chester Eu vendi água na rua Água? E eu me vejo em você Poxa E quando eu passo Nem sempre eu tenho tempo de parar E trocar uma ideia com quem tá Igual o senhor tá fazendo hoje É, porque a minha corrida é grande Mas quando eu passo e tenho tempo Eu preciso parar e te motivar Você não tem obrigação nenhuma de saber quem eu sou Mas você tem toda a obrigação de acreditar em você mesmo E o que você me falou aqui É que assim Não foi o que você escolheu pra vida Mas a crise te jogou isso Você falou, cara, se é o que dá pra fazer hoje Eu vou fazer hoje E eu consegui mudar a minha realidade Mas de nada adianta eu mudar a minha realidade Se eu não motivar você a caminhar Se eu passar aqui e te ver E podendo parar E eu não parar pra trocar uma ideia com você Talvez nem compensa mais eu estar onde eu tô, entendeu? Então não é nem dar uma focinha Não é valorizar o empreendedor É me ver de fato nesse cara E falar, cara Eu sei a dor desse cara Eu preciso parar pra trocar uma ideia com esse cara Esse aí você já vendeu Deixa eu te pagar Pera aí Não, eu tô segurando o celular Eu vou pegar o dinheiro pra ele Só que é o seguinte Você tem a opção de ir embora agora E de continuar E de continuar Porque eu não vou levar nenhum doce Eu só vou pagar Eu vou comprar e não quero nenhum Que isso, sério Vou comprar todos Sabe o que vai acontecer? Eu vou vender tudo Porque o senhor tá me ajudando hoje Então pronto Hoje você vai ganhar o lucro dobrado Amém Eu vou te pagar o dinheiro de todo esse doce De todo esse doce E vou te dar todo esse doce de presente Que isso, Deus Ainda bem que tá filmando Ainda bem que tá filmando E vou te falar uma coisa Deus tá de olho na sua luta, tá? Como é o nome da sua esposa? Ah, é Daphne Manda um abraço pra Daphne em meu nome Tchau, meu amor Deus tá de olho Daphne, parabéns, tá? Por acreditar no empreendedorismo em família Poxa, muito obrigado Talvez você nem saiba Porque o que você tá fazendo Chama empreendedorismo Nem sei Pois é, o cara nem sabe Nem sei o que vai dar aí Pois é O cara tá gravando aí Me deu uma força Pois é, o cara nem sabe O que ele tá fazendo é empreendedorismo Ah, que louco Mas ele não tá em casa reclamando da vida O cara tá aqui fazendo a engrenagem dele girar E é o que eu falo na rede social Pessoas que estão caminhando se encontram O cara me encontrou na caminhada dele E eu comprei todo o material do cara Por acaso Por acaso Vai me deixar sem serviço Mas não vai porque ele é Deus Pô, que isso Não tô acreditando que tu tá fazendo isso Acredite em Deus Eu sou só um instrumento Que Deus tá usando hoje Agora Pra te falar que tu tá de olho na sua luta Acredite em Deus Os homens são falhos Mas o que Deus tem na sua vida Isso é pra você Então amanhã ou depois O rico pode não te representar mais Quanto ser humano Mas acredite em Deus O que me fez parar aqui Não foi o rico em pessoa Foi o propósito de Deus Que hoje precisava te mostrar Que tá vendo a sua luta Então ele me usou Pra te mostrar isso Acredite em Deus Vendeu Vou encerrar esse vídeo Que eu vou comprar o doce pro garoto Vou tirar uma foto dele E vou postar esse vídeo aqui Pra você saber quem é o garoto Ele não tem Instagram Cria um Instagram Mas vou fazer Vou fazer Agora eu vou fazer Pegou a visão? Sucesso E ajude pessoas Ajude pessoas Fui